Ah, o dia acordou tão lindo Tudo que está ao meu redor me encanta Boboletas que fazem circos Parece até que ainda sou criança Eu brinco, eu corro, eu mexo, me jogo na grama Como é bom ser um menino Sai comendo quando o banho me chama Pega, pula, bala, limpa, apagaio Cheio de brinquedo, lião para rodar Dança, ciranda, cirandinha Não quero ser adulto, vamos todos se rodar Ciranda, cirandinha, vamos todos se rodar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá Ciranda, cirandinha, vamos todos se rodar Pra girar, pra girar, pra girar, pra girar Não quero ser adulto, vamos todos se rodar Não quero ser adulto, vamos lá